Novo era games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo uma corredinha muito foda pra vocês É a Jump no... não sei o que é lá das quantas que eu esqueci o nome Mas o bagulho é louco, o processo é lento Estou aqui com ele, o menino Papoca, que estava sumido, mas voltou do inferno pra poder atazanar a gente Fala Papoca E aí galera, beleza? Também temos aqui o Dinata Gameplay, fala aí Dinata E aí Dato, e aí galera? Também temos aqui o Felipe, o menino mais roê-roê do inferno Que eu fiquei muito bravo com ele na hora de gravar o Bug It Explodidor Salve, salve, buguejada O Explodidor de Carros Alheios Filipinho Então vamos lá galera, essa corrida aqui eu já conheço a Mita Giovana Eu já conheço ela porque ontem eu... Cara, tem que ver como eu entrei, velho Ontem eu gravei essa parada aqui, porém Eu fui trollado porque o meu... o programa que eu uso é o Fraps, né? Pra poder capturar... ah mano, mentira que eu capotei, filha da puta, tava em primeiro Eu uso o Fraps, tá ligado? Pra poder capturar as paradinhas aqui e tal, na hora que eu vou gravar um algo assim, muito algo Aí o que aconteceu, mano? A minha câmera ficou bufada, tá ligado? A minha câmera roubou a cena e acabei gravando com o áudio da câmera e parecia que eu estava dentro de uma garrafa E aí eu acabei não querendo fazer a parada Outra coisa que eu me fodi aqui Eu tirei o hub do jogo e o mapa pra poder simplesmente fazer uma thumbnail Entrei na corrida e não tô vendo nada Tô tipo jogando as cegas, tá ligado? Estou tentando irme por onde eu ainda consigo lembrar Mas eu vou me foder, eu tenho certeza que não tem hora que você não vai conseguir ver o checkpoint O cara ali copiou a cor do meu carro, I'm Joker, aliás Caralho Eu fiquei com a A Eu estou em mentira que o maluco fez isso comigo Eu tô em terceiro Eu fiz uma Filha da puta Bateu de novo Quinta em quarto Acho que agora sou eu Esse cara sou eu Eu estava em primeiro Mas aí os caras fizeram a sucessão de rodations em mim aqui Tipo, me foderam de verde e amarelo, tá ligado? E aí o bagulho eu tô... Ah, aqui pra mim ainda continue em terceiro, eu não sei Não me roda não, filho da puta, velho Que maldito, cara Ó a Adder, querendo patinar essa cachorra Sai, filho da puta Mano, essa polícia é inferno A Adder, é, Adder pra jogar essa corrida aqui é inferno, velho Você tá tipo no meio do barro É louco, velho Não escolhe o carro, não escolhe o carro O cara quer me escolher É, vai lá segurar O bagulho é louco, cachorro É aí, velho Lembrando que o link dessa corrida também não está na descrição Não é nada Vou tentar lembrar pra colocar o link na descrição da corrida Pra vocês poderem jogar aí Esse bagulho Olha lá, sacapotaram o cara ali E eu passei que não tem nada a ver com isso Já estou... Ixi, continue em terceiro Esse bagulho tá bugado Eu devo estar em último Porque os caras me rodaram a 52 vezes Porém, eu passei... Ah, mano, mentira com a polícia Ah tá, precisa que você ia fazer isso comigo, sua polícia Mano, a polícia tá quebrando aí Nossa senhora, mano Vai, vai, vai Restaura, restaura Restaura, restaura Caraca, não dá pra Andrar 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 Andrarx Olha lá, passaram dois caboclos ali Eu continuo aqui E agora estão dizendo que eu estou... Andréx Mas nem sei qual é a pegada do bagulho Sei que eu vou correr muito loucamente aqui Lembrando que eu estou jogando sem o hub Então eu não estou vendo nem o mapa, nem o radar, nem nada Eu estou indo aqui pelo tato Tipo cego, tá ligado? Tipo cego no bagulho Vamos lá Instinto de correr É, instinto de correrista Ou digo, de corredor Então vamos lá Caralho, velho Tá dando uns bugs aqui monstros A polícia tá enfiando bala em mim aqui Em mim E um monte de gente massa Eita, Giovana Não faz isso comigo não, Giovana Cadê o forninho? Maldito, polícia, mano Caralho Olha aí Que felada puta O cara me capotou, velho Polícia maldita me capotou Mas a graça dessa corrida é você deixar com a Lopiça, eu digo Com a polícia Vamos lá Olha lá quem tá chegando aí para o feral de nada Gameplay Que não foi atrapalhado por ninguém, né, mano Olha lá, eu ainda vou pegar mais um Eu quero pegar mais um Isso aqui vai dançar Quem vai ganhar o Papoca? Quem vai ganhar o Papoca? Papoca vai ganhar linguiça, velho Papoca vai ganhar linguiça Papoca nem tu play 4 tem Papoca tá usando droga Droga Eu estou em Nas minhas contas aqui Isso tá aparecendo pra mim que eu estou em quarto Mas eu não sei nem se eu tô em quarto Porra, mano E aí que é polícia, velho Todo mundo me girando, girando Estou parecendo o peão da casa própria aqui Sendo rodado mais do que o Pirolito na boca do banguela Vamos lá, acelerando forte aqui essa parada Foda que eu não tô vendo nada aqui Estou tipo cego e tiroteio Vem, 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 vem Nossa, o que esse cara fez comigo? Ele me jogou no barranco Filha da puta da polícia, mano Batindo polícia, velho Você não tem noção Bati na viatura e ele me jogou pra fora do barranco, mano Tem uns, tipo, uns caveirão aqui, ó Sai, coisa maldita Satanás de asa Sai, 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 sai Terminei essa corrida Então é isso Se você gostou dessa zoeira Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorito desse vídeo Não é inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Isso aqui vai ser o novo vídeo No conteúdo E também as pages de GTA Qual a sua parte Quero mais uma vez agradecer A presença de todos Valeu, papoca Valeu, Dato, é nóis Também queria agradecer A presença do De Nada Gameplay De nada Valeu, Dato, ganhei Também queria agradecer A presença do Felipe Que é o cara mais ruim Que eu já conheci Na face da terra Jogando corrida Valeu Então é isso Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas Gostas E fui